Estamos indo pra BGS, hoje é o nosso primeiro dia na Brasil Game Show É a definição de BGS Brasil Game Show, mas poderia ser berinjela, goiaba e maçã? Não É S, Nilce Nossa, é S Berinjela, goiaba Sabotinho Eu era muito boa em história Você era daquelas que inventava coisa, né? O leão deitrava, porque a prima dele Tinha uma prima mais velha que inventava as coisas Não é que ela inventava, é que ela usava o que ela conhecia Chegava em cor com G, todo mundo colocava gelo, levava 5 pontos, sei lá, e colocava goiaba Então, goiaba é fruta, não é curto também Mas o lance do Stop é você saber mais que os seus amigos, Leão Desculpa Eu vou fazer algo que eu prometi pra uma mãe O Miguel veio pra BGS pra ver a gente O problema é que ele teve uma crise de apendicite no meio da feira e teve que interromper a feira Aí eu tô deixando uma cartinha pra eles virem buscar aqui no hotel Porque, né? Tadinho Enfim, estamos indo pra feira esperando a nossa querida Julia É a nossa pessoa que cuida da gente E ela falou pra mim o seguinte Nilce, almocem antes de sair porque não vai dar tempo A gente vai passar aí uma e meia, vocês tem que estar lá duas e meia E se vocês forem comer no caminho, não vai dar tempo E eu falei, Leon, almoce Leon está até agora jogando Clash Royale Porque ele destravou uma carta muito importante E ele tá lá massacrando os oponentes e não comeu Vamos lá, moça Aqui, essa é a Julia Olá A pessoa que cuida da gente Tudo bem? Eu mesmo E que manda na gente Eu mesmo, é uma delicia Entra no carro Mais ou menos assim Um pouco mais meigo É, não, é com meiguice E esse é o Leon roubando batata do hotel Roubando não Roubando, é pra comer lá dentro isso Apropriação e débito, Nilce Vamos para a BGS agora então Vamos para a BGS Vamos para a BGS Vamos para a BGS Vamos para a BGS Chegamos a BGS Estamos entrando, tentando não chamar muita atenção Mas olha só Moça, chama atenção, moço Obrigado hein E a gente vai para uma entrevista agora A Cabum trouxe a gente aqui para fazer uma entrevista Olha a galera que está esperando Olha a galera Vocês conhecem o Américo Oi galera Eu não sou o Américo Não, eu sou o Leon O Américo cortou o cabelo O Leon não Mas eu já vou cortar também, na verdade É, o Leon já E a gente vai dar uma entrevista agora Vai para onde isso Agora vai para o Cabum TV então Cabum TV Cabum TV Boa Vai ficar gravado, você pode conferir lá, tá bom? Então... A gente acabou de sair do estande da Cabum Estamos indo para a BGS A gente vai fazer um campeonato de off the league lá Só que o Leon Preciso ir para o banheiro, entendeu? Eu acho que é o número 1 Senão eu vou entrar em metade Aí eu tenho que estar junto, né? A gente está indo para o mesmo lugar Ele parou no banheiro Olha a galera que juntou Não, mas é ciúmes de vocês Mentira, por que? Sério, ela fica Bota a música Liga para eles Se eu só assisti a eles Ela fica com ciúmes Dá carinho para ela Ai meu Deus Nilce Te amo Eu nem te amo Nilce Eu nem te amo Eu nem te amo Eu nem te amo Eu nem te amo Leão 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 Olha quem é o nosso segurança Você acha que ele está bem? Olha esse forte mesmo A cara está derrota A cara está derrota Melhor que o mundo de segurança é essa A gente vai falar Com certeza Com certeza Segue lá, cabeleira BJ Já fez merchan Agora a gente está indo para a Warner Vamos lá Estamos sendo microfonados agora no estande da Warner Vamos entrar Vamos cantar um Sérgio Aleixo Universitário A gente está dando um nome Umas evidências E nessa loucura Ser que não de quero Você pode ser gão das amores É porque não sabe Só desaparecer Meu coração Em seguida Oi Gente olha o Gaveta Estou conhecer o Gaveta hoje Já está vendo aqui o Gaveta Ai gente! Conheci o capeta, gente! Que emoção! E aí, quem quer jogar? Cadê a chave? E a gente tá jogando aqui! Nós vamos passar um tempo aqui jogando com essa galera Eles vêm pra casa e jogam com o Leon Eles com o Leon O Rocket, a Cump e o Cargo A putzina do Goals & Goblins Qual que é a história Leon? O Arthur tem que escolher o seu e o dele Escolha o personagem que eu sei direito Acho que o jogo aqui Arthur, você vai ganhar? Sem pressão, o Arthur vai jogar com a mão só Arthur, 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 Arthur Perdeu o Leon Perdeu o Leon Perdeu o Leon Não faz isso não! Não faz isso não! Não faz isso não! Não sopro mais forte a calma Vem, Arthur! 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 Perdeu o Leon 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 É o seguinte Pode escolher o personagem com qual eu vou jogar Só não pode escolher um Rocket pra tu Para manter uma tradição eterna Ele só aparece comendo no Cadê a Chave Não é que ele só aparece comendo no Cadê a Chave É que ele só come É 24 horas por dia comendo Vamos pro paredão, Monar? Vou lá pro paredão Vai causar lá A Nilce vai agora com o paredão da emoção Se eu to sem voz fica quieta Porque vai fazer live de uma hora Eu vou ter que ficar descansando aqui Sem voz mesmo Com essa voz Para de falar? Para de comer se elas não brinca dentro Leva a câmera Vamos lá galera, roubei aqui Agora sou câmera do Cadê a Chave Lá vamos nós Tem que gostar Vocês são vezes Olha os dois Cadê a Chave? O diabo! O diabo! O diabo! O diabo! O Jason! Você tá me perseguindo? Você tá me perseguindo, Jason? Deixa o like no vídeo! Opa! Opa, Senhor! Tudo bem? Dimito o Leon aí na nossa frente Eu acho que não. Fico intimado, cara, apontando Uma câmera pra mim. Milhões de pessoas esperando. Me invita o Leon. Tá bom. Oi Nilce, tudo bem com você? Eu tô sem voz. Ele também. Você tá sem voz também? Eu também. Ah, eu também tô sem voz, Nilce. O Leon é mais bonito. Ah, nossa Nilce. Coloca em dentro desse círculo. É morto. Vamos andar assim agora, na firma. Vamos lá. Você tá bonito, olha ali. Você acorda todo dia e olha pra esse rosto no espelho. Na verdade, eu acorda todo de olho pro seu rosto antes de ver o meu rosto. Gente, vamos agir. Eu tô pronta, eu tô indo. Vamos. Você tá filmando? Eu tô no círculo. Vamos lá. Sai daqui, opa. Tchau, tudo bem. Nós vamos sair agora, tá? Acaba de acontecer mais um fenômeno, que é o desencontro entre Leon e Pedro. Toda vez que o Pedro vai se despedir do Leon, o Pedro fica confuso. O Leon tem um jogo. Não, 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 não. Não é que eu fico confuso. Não, você não sabe como agir. Eu dou a mão, porque toda vez que eu encontro o Leon para despedir, ou quando eu encontro o primeiro, eu dou a mão, ele me dá a mão, depois a gente dá um abraço. Aí, aleatoriamente, na hora que tava gravando, ele resolveu me dar um abraço. Mas toda vez, agora ele tinha um abraço. Tá bom, agora eu já sei. Agora mudou a regra. Mudou a dinâmica. Sou pessoa de abraços. Eu sou abraçando o Leon. É, Nilson também abraçando. Eu acho que é o suficiente, a gente pode parar. Vem cá, Júlia. Júlia, abraça a gente, Júlia. Tudo bem, pode continuar o abraço e tal. Que coisa energizante, né? Abraço. Seguinte, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like, né gente? E ganha um abraço. E se você quiser ver mais vídeos aqui do Cadê a Chave? Tem um em cima da nossa cabeça, isso. Clica aqui, tá? É a minha cara. Não, não, tá do lado. Tá, tá em cima. Tá pra caber, tá? Não esqueça de avaliar positivamente esse vídeo e se inscreva no canal. E a gente até amanhã. Tchaaaau. Agora tá cobrindo seu rosto.